Minecraft 1.17. Bom, eu já trouxe vários vídeos aqui no canal trazendo várias novidades dessa atualização maravilhosa que todos nós estamos ansiosos. E uma das grandes novidades é que a gente sim vai ter mundos maiores, verticalmente no Minecraft. Nós ganhamos 128 blocos a mais, 64 pra cima e 64 pra baixo. E hoje eu quero fazer um teste com vocês, eu já fiz vários testes aí, inclusive, se você não viu o último vídeo aí, que é eu mostrando pra vocês como vai ser essa questão da geração de estruturas no mundo. Inclusive, teve um resultado bem diferente entre o Java e o Bedrock, eu também recomendo. E hoje eu vou fazer o teste aqui no Bedrock e no Java se a altura do Nether vai mudar. Estou aqui na última versão oficial, tá? Sem ser a beta do Minecraft Bedrock pra gente começar fazendo esse teste. E olha só que sorte, eu já spawnei do lado de um Nether Waste. Então, bora aproveitar, se me dar limão eu faço limonada e bora pro Nether. Beleza, chegamos aqui no Nether e bom, vou cavar aqui pra baixo, vamos começar fazendo a comparação aqui de baixo para cima, né? Pra gente ver se houve alguma alteração aqui no Nether, beleza? Bom, já chegamos aqui embaixo, o Nether é bem menor do que o mundo normal e termina aqui, ó, realmente aqui na camada 0 mesmo, beleza? Então, na camada 0 termina, igual é o mundo normal, né? Sem surpresas até agora, vamos ver lá na parte de cima. E na parte de cima, se eu não me engano, o Nether vai até a camada 128, que é aquela camada ali. Isso, camada 127, né? Não, é 128 mesmo. E a gente não consegue colocar blocos acima. Então, no Minecraft Bedrock, aqui a gente tem a versão oficial hoje. Agora, bora pra beta e ver se alguma coisa mudou, pelo menos até agora, no Minecraft Bedrock 1.17. Maravilha, chegamos aqui no Minecraft Bedrock beta e estamos aqui, ó, na última beta que saiu até hoje, tá, galera? Na data que eu tô lançando esse vídeo. Bora entrar aqui no mesmo mundo mesmo, que no Bedrock a gente tem essa opção. No Java a gente ainda não tem essa opção, né? E, como vocês viram, a gente tem uma raposinha acompanhando aqui com a gente, que ela tá curiosa pra saber qual que é o resultado. Vamos ver, vamos começar pela parte de baixo aqui. Vamos cair, cair até o infinito e além. E, será que ali embaixo mudou alguma coisa, cara? Eu tô curioso, hein? Eu tô curioso. Vamos ver e, beleza. Estamos aqui abaixo do Nether e, bom, não conseguimos colocar blocos aqui embaixo, então realmente no Nether não muda nada. Se no Nether não muda nada, também no End, provavelmente também não vai mudar nada, beleza? Porque eles funcionam aí, eles têm a mesma regra de altura. Bora subir então e ver se vai mudar a altura do Nether lá em cima, que seria uma coisa muito legal que a gente quer, cara. A gente quer muito isso e eu sei que vocês não estão me vendo porque eu tô nadando aqui na lava, agora sim. Mas a gente quer muito isso, meu jovem, por favor, adiciona isso, não custa nada, cara. Já que vai ter altura maior, já, já, sei lá, coloca um bug aí que dura alguns meses, a gente não conta pra ninguém que funciona. E, não, não vai funcionar também, pelo menos até agora, não mudou nada no Nether, nem em cima e nem embaixo. E agora, bora pro Java pra gente fazer esse teste lá também, tá? Mas, antes disso, rapidinho, não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Porque pra você ter um direto a mil é só com vídeo do Dio, todo dia, às 9 horas da manhã. E, é claro, não deixa a raposinha triste, cara. Olha só que bonitinha essa raposinha aqui. Deixa o like aí nesse vídeo e vem fazer parte da maior comunidade Minecraft Bedrock desse YouTube, beleza? Agora sim, bora lá pro Java. Maravilha, chegamos aqui no Java versão 1.16.5, que é a oficial que tem lançada até agora. E, bora fazer um portalzinho aqui pro Nether. E, chegamos. Estamos aqui na camada 64. Então, bora ir pra baixo primeiro, né? Pra gente constatar se vai ser igual aí ao Bedrock. E, bom, como vocês estão vendo aí, é exatamente igual ao Bedrock, né? Então, não dá pra colocar nenhum bloco aqui embaixo. E, agora, bora subir e ver até qual a camada que a gente coloca blocos em cima do topo do Java. Em cima do topo do Nether, né? Porque a gente tá careca de saber que o Java tem essa funcionalidade. Beleza, chegamos aqui no topo do Nether. E, agora, vamos criar aqui, então, ó, até o último bloco pra gente ver qual é o limite de construção no Nether. Bom, pelo visto, é exatamente igual ao mundo normal. Vamos ver aqui agora e... Beleza, o limite de altura pra construção é de 256 blocos aqui na 1.16.5. Então, agora, bora lá pra snapshot do Java e comparar se alguma coisa vai mudar. Maravilha, chegamos aqui na última snapshot do Minecraft Java. E, como vocês estão vendo, não dá pra abrir o mesmo mundo. Então, bora criar um mundo aqui rapidinho. Agora, é só a gente fazer um portalzinho do Nether aqui, rapidamente. Chegamos, do que parece aquelas cavernas novas, né? E, agora, vamos ver aqui se aqui embaixo a gente teve alguma mudança, né? Bom, galera, como a gente tá vendo aqui embaixo a gente não teve nenhuma mudança no Nether, tá? E, como eu disse pra vocês lá na parte do Bedrock, né? Eu acredito que a mesma modificação que vai chegar pro Nether vai chegar pro The Age. Ou seja, se nada mudar, ambas também não vão mudar em nada, certo? Aqui na parte de baixo, nada aconteceu, o que era previsível. E, agora, a minha curiosidade é, será que vai aumentar o limite de construção no topo do Nether, cara? No Minecraft Java? Bora dar uma olhada, bora tirar isso à prova agora, porque eu tô bem curioso. Peraí que eu errei o buraco. Beleza, chegamos aqui, maravilha. E, agora, se tudo der certo, a gente vai subir uma grande pilastra até 256 mais 64. Acho que não, acho que não vai dar certo, não, cara. Eu acho que não é possível, vamos ver, cara. Não, eu acho que eles não vão mexer no Nether e nem do End. Não faz sentido, né? Porque é uma atualização toda focada aí no Overworld. Ou será que faz sentido, cara? Não sei, vamos ver, vamos ver. Tá chegando, hein? 240, 240, 250. E o limite de construção é de 256 blocos. Então é isso aí, galera. Realmente, eles não vão mexer no Nether. E também, acredito que eles não vão mexer no End também, porque eles usam a mesma lógica de geração, tá? Pra ambos as dimensões do Minecraft. E, no Bedrock, a gente não vai poder construir no topo do Nether, pelo menos, até essa beta que nós estamos jogando hoje. E, também, no Java, não teve nenhuma alteração na altura. Pra ser sincero, eu acho que devia mudar os dois. Sim, devia mudar os dois. Eu acho que no Nether não precisa de adicionar, tá? É, camada negativa. Acho que não faz sentido, beleza? Agora, se a Mojang quiser colocar pra construir até a camada 320, tanto no Java, quanto no Bedrock, no Nether, eu acho que vai ser uma coisa muito legal que a Mojang deveria fazer, beleza? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu tô achando muito divertido essas experiências aqui. E, se você tem mais dúvida do Minecraft 1.17, o que vai acontecer, comenta aqui embaixo pra gente fazer mais vídeos como esse, que eu curto muito fazer. Lembrando que, pra você ter um Dianota 1000, é só com vídeo do Dio, todo dia, às 9 horas da manhã, trazendo pra vocês curiosidades, novidades, experiências, redstone, construção, muita coisa, muito conteúdo de Minecraft, todo dia, pra te fazer feliz e pra transformar o seu dia em um Dianota 1000. Se cuida, um grande abraço, até amanhã, às 9 horas, e tchau! Puponha! Puponha! Palmeto de Puponha! Puponha! Palmeto de Puponha! Música